Esse é o Mário, o dono da casa. Parar de filmar e trabalhar. Estou trabalhando, estou filmando. Estamos aqui na missão. Missão especial, operativo. Segunda parte da missão. Infelizmente nós não podemos cumprir a nossa missão. A inteligência foi falha. Nosso serviço inteligente está muito ruim. E a gente vai ter que improvisar agora. Exatamente. Improvisar, estamos no segundo localização do nosso objetivo para ver se conseguimos cumprir a nossa missão. Pronto, Mago. Missão completa. Missão completa, completada. Estamos lá com o objeto da nossa infiltração. O pacote está prestes a ser entregue. Exatamente. Está seguro, né? O pacote está seguro. Então vai, missão cumprida. Isso são os Essos. Tinha mais duas mesas aqui. Esse é o nosso suporte que veio após a missão. Ele faz parte da inteligência. Então os nossos problemas com a inteligência foi culpa dele, viu? Foi culpa dele. Aqui está a nossa arma secreta. Foi utilizada para o cumprimento da tarefa. Apenas o que sobrou, caso vocês não consigam ver. É isso aqui, ó. Este foi o local da infração. Você pode dizer como é que... A missão cumprida. Então. Vamos ganhar a medalha? Só mais tarde, né? Mais tarde. Então, qual vai ser o resto da missão? Próxima missão? A missão agora é carregar as minhas lá para cima. Então tá certo, então. Então pare de filmar e vem logo, né, porra? E aí